Ai, Valdirinha. Saldanha, você me desculpa, mas eu ainda passei no Centro Cultural do Leblon. Não tem problema. Não, por quê? Tá pensando em fazer algum curso por lá? Não, Alice, não tô pensando em fazer nenhum curso, não. Vê se para com isso, que você sabe que eu tô ansioso. E aí, Saldanha? Pode me falar, eu acertei, não acertei? Bom, é isso aí, Léo. Eu não quis te falar pelo telefone, mas sabia que você ia ficar indócil. O resultado do exame de DNA já foi publicado no Diário Oficial. Pode falar, Saldanha. Hein? Eu posso acender o charuto pra gente ou não posso? É sim ou não? Eu só preciso da sua confirmação porque eu realmente nunca tive dúvidas em relação a isso. Deu positivo. Juliana, você é pai do Francisco. Ô, vózinha. Ai, meu primeiro vício, né? Parabéns, Léo. Agora a senhora, hein, vó? Precisou disso tudo pra acreditar em mim. Eu disse desde o início que ele era meu filho. Meu filho. Ai, como eu queria que meu pai e minha mãe estivessem vivos pra eu poder dividir esse momento com eles. Sempre falavam em netos, né? Também, né? Por que foram morrer antes de nos casarmos, não é? Isso é brincadeira que se faz, Alice. Vó, ele é lindo. Meu filho é lindo. Não é, Saldanha? Você viu. Alice, fala a verdade. Ele é lindo, não é? Sinceramente, ele é muito lindo. Ele é esperto. Tem porte, personalidade. É a cara da Nanda. Tem o sorriso fácil dela, os olhos iluminados. Meu mesmo, acho que só o jeito. Não, mas tá bom. Tá bom assim. Eu penso que o melhor é quando os filhos se parecem com as mães. Calma, Léo. Que isso? Ele deve estar chegando. Deixa sua avó ver nos próprios olhos. Eu não aguento mais a sociedade. Olha aqui, vó. Eu quero preparar um quarto para o Francisco nessa casa. Com brinquedos, jogos, livros, música. Tudo que for preciso. A bomba da piscina. O rapaz já veio consertar? Olha aqui, se prepare também, vó. Porque a partir de hoje não pode mais faltar aqui arroz, feijão, bife, batata frita. Que é o que o Francisco gosta de comer. No almoço e no jantar. Sorvete de chocolate, pão de queijo e mais. Olha aqui, enquanto não voltarmos para a Inglaterra, eu quero que o Francisco sinta que aqui também é a casa dele. Alô, Léo. Ele mora com os avós dele, amor. E você não é bem-vindo naquela casa. Você esqueceu disso? Não, Alice, eu não esqueci, não. Só que agora eu tenho direitos como pai. E eu vou fazer o que for preciso para ficar com ele. Léo, não vá com tanta sede ao pote, meu amor. Eu estou te dando um conselho com uma amiga. Não se esqueça que você largou a mãe dele grávida de gêmeos. E nenhum juiz vai gostar de saber disso, Léo. Mas o que é isso, Alice? Ele nem sabia que eram gêmeos. Ele era um menino, né? Sentiu-se pressionado, sem saída. Ficou assustado com a gravidez. E ele procurou a Nanda depois, algumas vezes. Quando ela ainda estava grávida. Ela que não quis recebê-lo. Se não fosse isso, a história hoje seria bem diferente. Inclusive, ela ainda estaria viva. Nós já conversamos tanto sobre isso. Viva? Puxa, você gosta mesmo de mim, hein? Meu Deus do céu, porque se ela estivesse viva, eu nem existiria na vida do Léo. Espera aí, Alice. Saldanha, me fala você. Agora o que acontece? Quais são os próximos passos? Bom, primeiro a gente vai incluir o seu nome e o nome dos seus pais na certidão de nascimento do Francisco. O juiz vai expedir um mandado para o cartório de registro. E feito isso, a gente dá entrada na ação de pedido de guarda. Mas e o tempo? Estou preocupado com o tempo. Quando que o Francisco vai estar morando aqui comigo? Ai, calma, Léo. O que é isso? Estou ficando paranoico. Não ouve a Alice, não. Saldanha, ela está enciumada. Eu já estive. Agora eu não estou mais. Ainda bem. Agora eu quero paz. E o menino só está vindo aqui hoje porque eu o convidei. Não se esqueçam disso, hein, gente? E olha, eu garanto a vocês que assim que ele começar a conviver com a gente, em poucos dias ele vai estar me chamando de mamãe. Mamãe Alice. Tomara, Alice. Tomara. Acho que essa seria a melhor maneira de você me fazer feliz, viu? Tudo bem, mas vamos com calma. O tempo é relativo, Léo. Tudo depende do juiz, depende de como as partes vão se comportar durante o processo, depende do acordo que vocês estão dispostos a fazer. Ah, Saldanha, não vai ter acordo. Não vai ter acordo. O avô do Francisco não vai facilitar nada para mim, pelo contrário. Por quê? O que ele quer é o mesmo que eu quero, que é ficar com o Francisco. Pois é, Léo. Isso é outra coisa que eu queria conversar com você. Por que a gente não tenta um acerto amigável antes de entrar nessa disputa judicial? O que você acha? Nossa, o que eu acho? É que isso aí vai custar uma fortuna, não vai? O que é que é, Thalice? Não se embeta. Eu tenho que zelar pelo meu patrimônio familiar. Saldanha, isso é o que eu mais quero, um acerto amigável. Mas você viu que o sujeito está irredutível, hã? Eu estou disposto a conversar, a negociar. O que eu mais quero nisso tudo é ter os meus direitos de pai, é viver com o meu filho. Eles vão ser sempre bem recebidos aqui em casa, não vão se separar do Francisco. Olha, eu estou disposto a ajudar a família deles no que for preciso. Cumprindo a minha função de pai, de ex-companheiro da Nanda, ajudando a família dela. Hum, essa parte é entre os violinos, não é? Mas você está que está hoje, hein, Lícia? Mas está assim, impossível, desde que pulou da cama de manhã. Ai, gente, é de alegria, de felicidade. O que é? Vocês não acreditam em mim, não é? Meu Deus, porque para mim, se o Léo se sente feliz, eu também me sinto muito feliz. Tchau, 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 tchau.